Tem responsabilidade com prestação de serviço à dona Supervia, uma das maiores concessões do estado do Rio de Janeiro, se não a mais milionária, humilha o povo carioca. E o pior, o trabalhador. Essas são imagens do caos que se transformou hoje as linhas dos trens, quem precisou do transporte público na nossa cidade. O trabalhador teve que suar a camisa literalmente pra chegar no emprego, se é que alguém chegou no emprego hoje. O problema começou logo cedo, por volta das 5 da manhã, com o descarrilamento de um trem da Supervia, perto da estação de São Cristóvão, em poucos minutos, minha gente. Tudo parado, todos os ramais, os 5 ramais foram interditados, travados, tocados, todo mundo pelo meio do trem. A alternativa foi recorrer aos ônibus, mas todo mundo estava lotado. O desespero teve vozes piratas e também estavam lotadas. O tumulto foi generalizado, ainda não há previsão quando o sistema da Supervia vai voltar ou normal, se é que vai voltar. E o SBT Rio de hoje vai mostrar tudo o que aconteceu e o que as autoridades estão fazendo pra tentar resolver esse problema. Vem aqui, vem aqui. Vale a pena trocar de canal não, porque aqui você sabe, é jornalismo na veia com combatividade e independência, porque você também já cansou de tanto blá 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 na televisão, tá? E eu vou mostrar também, a gente vai mostrar daqui a pouco, tá ficando pronta a reportagem, vamos ao vivo pra estação de trem. Mas hoje, uma situação que a gente ficou de cabelo em pé, além do caos no transporte, essa manhã também teve uma mulher grávida de 9 meses, atingida por uma bala perdida, tá sabendo? Foi dentro da linha, que é uma linha complicada, a linha 474, tá aí as imagens, o chão onde ela estava. Até agora, o pior, essa linha aqui faz o Jacaré Jardim Alá, né? A 474, que a gente já mostrou aqui, que é problemático, o motorista foi morto. Você tá vendo aí as imagens logo depois de tudo o que aconteceu. Eu vou te contar como está essa grávida, quem que levou o tiro, se é que a polícia já sabe. E em um minuto eu tô de volta com todas essas informações e muito mais. Não saia daí, te espero, hein? Hoje, nessa família, ninguém sabe onde vai parar o salário. Vai poupar, gasta tudo. Olha sua amiguinha aqui. Ô, Cristina, tô vendo o meu dinheiro todo na mão dela, todo o meu pagamento. Gasta tudo de cerveja com ela. Ele só sabe gastar. Vou pedir um dia aí pra comprar, me estuda, cadê o dinheiro? O quê? Gasta tudo. E no final do mês não sobra nada. Porque o dinheiro que ele pega não dá pra comprar nada em casa. Cajos de Família, hoje, 11 da noite, no SBT. Chegou a hora de resgatar as suas esperanças de mudar de vida com a Telecena de Ano Novo. Pega a edição de 2013, leve até uma lotérica, aí é só dar algumas moedas e trocar pela nova. Suas chances dobraram. Troque já a sua. Na Ricardo Eletro, escofados, 50% de desconto. Salas de jantar, 50% de desconto. Na mega liquidação de janeiro, tem imóveis com até 50% de desconto. É nesta terça e quarta. Ricardo Eletro. Tamo de volta, tamo junto. Aqui um recadinho pra vocês. Tô até sentada mais confortável pra falar aqui, ó. O seu prepago é daqueles que às vezes fala, às vezes acessa a internet, às vezes manda SMS. Pois é. Então, tá na hora de você conhecer o Vivo Tudo. O prepago da Vivo, que, como o nome já diz, vem com tudo. Ligação de internet, SMS e a Vivo Tudo, você pode ligar muito, usar a internet todo dia, a qualquer hora e de onde você estiver, tá? Também pode mandar o SMS à vontade de qualquer Vivo pra todo o Brasil. Tudo isso por apenas R$ 6,90 por semana, tá? Você pode fazer as contas. Dá menos de R$ 1,00 por dia. O Vivo Tudo é o seu prepago com tudo e pagando quase nada é só fazer mesmo as contas. Agora, o que você tá sabendo dessa grande novidade, não perca tempo. Quer saber como faz? Ligue aí, ó. Tá na tela. Ligue asterisco, exatamente, 9003 e peça já o seu Vivo Tudo. Vou repetir, ó. Asterisco, 9003. Vivo Tudo é o que você pode tudo. É isso mesmo. Tá dado o recado aí na tela? Vou levantar aqui, Zé, me acompanha. Ó, descendo com elegância. Uh, uh. Só não é elegância, sabe o quê? Que a Supervia tem com o povo carioca. Que vergonha, né? Que vergonha, daqui a pouco a gente vai dar o dedo na cara. É, muita gente me fala se não tem vontade de dar o tapa na cara. A Supervia é uma delas, tá? Trem de Escarrila, próxima à estação de São Cristóvão, interrompe a circulação de todos os ramais da Supervia. Cerca de 600 mil passageiros ficaram na mão. As pessoas precisaram andar sobre os trilhos e quem acompanhou de perto, toda a nossa equipe na verdade, mas essa reportagem de agora é do Daniel Penafim. Rodou. Felizmente é isso. É isso que o pobre se ferra é ser trabalhador. O problema aconteceu numa composição que ia da central do Brasil para Saracuruna. Perto da estação de São Cristóvão, um trem descarrilou. Passageiros disseram que o acidente foi causado por um poste que tombou sobre a composição, deixando parte da linha férrea sem energia. A fumaça assustou quem estava no vagão. Por causa do acidente com a composição, a Supervia interrompeu o tráfego no ramal de São Cristóvão. As composições estão parando na estação São Francisco Xavier e algumas parando também no meio do caminho. Então a situação é essa, olha. Passageiros caminhando pela linha férrea. Eles que saltaram dos trens da Supervia. Caminhou muito, caminhou demais. De triagem até aqui. Você já começa o teu dia indo para o trabalho cansado. Cansada, suada, fazer o quê? Olha só, o estado desse rapaz está todo suado, está cansado, está fatigado dessa caminhada longa que ele teve que fazer da estação São Francisco Xavier até aqui, onde nós estamos, em São Cristóvão. Como é que vai trabalhar agora, senhor? É, infelizmente, o sofrimento tem que fazer, precisa, né, cara? Tem que levar um pão de cada linha para as crianças. Olha só a dificuldade que esta senhora está tendo para subir ali na plataforma da estação. Não há um funcionário da Supervia sequer para auxiliar essas pessoas que estavam dentro da composição que apresentou problema e, por isso, começaram a caminhar na linha férrea. Um passageiro auxiliando outra passageira. Ninguém da Supervia está ali para prestar qualquer tipo de auxílio. Olha só a dificuldade que ela tem para subir. Para evitar manifestações de passageiros, a estação de São Cristóvão foi fechada. Em nota, a Supervia informou que, além de distribuir vale-passagem, também estava devolvendo dinheiro aos passageiros, que foram prejudicados. Mas não foi isso que aconteceu. Agora eles dão um tique para a gente, um papelzinho, falando para a gente ir embora, que vale por cinco dias. Eu vou sair daqui, de dentro, eu vou ali para fora, vou pegar um ônibus com esse tique e como? Sem dinheiro. A Supervia que tem que dar o dinheiro para a gente. A Supervia que tem que arcar com as despesas para a gente ir embora. Técnicos da Supervia trabalharam no local do acidente. Não houve feridos. Em todos os ramais foram registrados problemas. A gente fica revoltado, mas fazer o quê? Todos os dias, nós estamos acostumados. Todos os dias é isso. É atraso, é trem pegando fogo. De respeito. Total. Prepara o dedo na cara. Está preparado o dedo na cara? Eu vou dar vários. Vou dar vários, dar vários. Pô, vou dar muito o dedo na cara hoje. Vem aqui, Zane. Sai de trás da câmera, Zane. Pode sair, que vai sobrar para você. 3, 2, 1, Supervia. É dedo na sua cara, porque você mente. Porque os seus diretores estão nem aí para o povo. Os seus diretores, aqui a gente fala mesmo. Isso daí é responsabilidade de serviço? Isso daí é investimento? Mas não é só culpa da direção da Supervia, que está pouco andando. Sabe o que é a palavra? Aquele palavrão? Exatamente. É isso. E andando para o povo. Porque é uma das maiores concessões do Estado. Vergonha também para o seu governador e toda a sua equipe. Daqui a pouco tem o Júlio Lopes falando. É dedo na sua cara, Júlio Lopes. Seu secretário. Porque até agora não viu o senhor fazer coisa nenhuma em relação à Supervia. A gente mostra todos os dias. O ano passado, se eu não me engano, foi o recorde de problemas na Supervia. Vocês não fizeram nada. Vocês são omissos, irresponsáveis e tratam o povo dessa forma. Se isso não é humilhação, eu não sei o que é. Vocês acham que o povo é isso daqui? Vem aqui comigo, Daniel Penaferme. Vocês acham que o povo é isso daqui? Pode colocar o Daniel aqui para mim. É palhaço. É assim que todos nós estamos se sentindo. A gente está com esse sentimento por dentro. Daniel Penaferme, que faz tanta reportagem de brincadeira, não está de brincadeira, não. Está retratando o sentimento da população. Daniel, eu vou fazer uma primeira pergunta para você. Primeiro, pela manhã, alguns fiscais disseram que a Supervia devolveria o dinheiro. Verdade ou mentira? Mentira. Uma segunda pergunta. Falaram que todos os passageiros receberam atenção devida quando estavam andando pelos trilhos. Verdade ou mentira? Mentira. Falaram que iriam dar o auxílio para o passageiro pegar um ônibus que não estava tão superlotado assim. Verdade ou mentira? Mentira. Então, o que a dona Supervia é? Mentirosa. Exatamente. Qual é a situação agora atrás de você? Você está onde, Dani? Boa tarde. Muito boa tarde, Isabel e Benito. Estamos aqui na plataforma da estação de São Cristóvão, melhor dizendo, na passarela sobre a estação de São Cristóvão. E a confusão com esse trem, o descarrilamento do trem aconteceu bem ali, o Luiz Gonzaga vai mostrar para nós, olha, onde os técnicos da empresa trabalham nesse momento. O trem descarrilou exatamente ali naquele ponto, a composição já foi retirada e, por causa desse descarrilamento, dois postes de energia da rede aérea acabaram tombando, deixando parte grande da malha ferroviária do Rio de Janeiro sem luz. Esse é o vagão descarrilado? Não, não é. Na verdade, o vagão descarrilado já foi retirado, eles já conseguiram colocar no trilho e retirado aqui. No momento, eles estão trabalhando ali no sentido de retirar o poste de resolver a questão da energia elétrica, porque o descarrilamento do trem promoveu o desabamento de dois postes. Dois postes acabaram caindo porque o trem descarrilou e acabou puxando os fios da parte superior e os postes não resistiram e acabaram indo ao chão. A empresa da Supervia emitiu essa nota dizendo exatamente isso, que estava tudo muito bom, que o pessoal da Supervia estava auxiliando os passageiros e que a empresa estava dando vale viagem e, em alguns casos, até ressarcindo em dinheiro, devolvendo em dinheiro o valor da passagem às pessoas. Isso não aconteceu. Nenhum passageiro que passou por aqui pegou dinheiro de passagem de volta. Por isso, a gente se junta aí a esse sentimento da população. A gente é povo. Eu, um profissionalista, me sinto palhaço também. A gente é população. Porque essa sonhinha de pressa mentiu pra mim também. A gente é povo e a gente aqui não deixa passar nada. Não vem querer ligar aqui pra redação, não vem querer fazer uma conversinha blá blá blá, meia boca, que a gente aqui tá falando. A gente trabalha pro público, meu amigo. E a gente se presta a fazer o trabalho de informação, ao contrário de vocês. Detalhe, você sabe... Ô, Dani, a gente tá vendo as imagens ali do pessoal andando pelo meio da rua, pelo meio da via do trem. Não é porque a pessoa quis, teve opção, não. É porque, como não tinha dinheiro pra ir pegar o ônibus e o ônibus tava super lotado, não tinha como ir, as pessoas resolveram andar, chegar no trabalho a pé pela linha do trem. É isso, né? Causa de... O que que foi isso, né? Exatamente. Exatamente, Isabel. Além disso, algumas composições pararam fora de plataforma, porque houve uma interrupção na energia, a composição parou aonde ela já estava. Aí o senhor tá fazendo o quê? Dentro de um trem, nesse calorão, sem ar-condicionado. Tem que abrir e tem que caminhar ali pela linha ferra até a estação mais próxima, buscando uma solução. O detalhe é que nós falamos há pouco com o diretor de operações da Supervi, o seu João Gouveia. Ele disse que a empresa ainda não sabe o motivo desse acidente, ainda não sabe por que aconteceu esse descarrilamento. Confirmou... Peraí, peraí. Peraí lá. Peraí lá. Dá licença. Eu vou sair da minha riqueza aqui, já falei que eu não sei se é rica mesmo. Adorei essa linha, tá? Não tira. Mas eu vou ficar em pé aqui, vou falar com o Daniel na outra cor, porque eu fico me coçando sentada. Ô, dona Supervia, a senhora não sabe o que aconteceu? A senhora não sabe o que levou? Deus me livre. Ô, Daniel, eu vou te contar uma coisa. Parece piada. Não tira seu nariz de palhaço. Parece que a gente... A própria empresa não sabeu o que aconteceu. Que hora foi isso? Cinco da manhã? Que hora agora? Quase meio dia. Ó, já tem mais de seis horas o troço. Sete horas o troço. E ninguém sabe... Qual que é? A Supervia ainda não sabe o que aconteceu? Ainda não sabe. Diz que foi feita uma perícia, que essa perícia deve ficar pronta em quinze a vinte dias. Mas não se sabe ainda a causa desse descarrelamento. A verdade é que esse trem, essa composição que descarrelou, tem mais de trinta anos. Mesmo assim, o João Gouveia, diretor operacional, disse que tá tudo em dia, que a manutenção... Tá tudo beleza. Beleza, tá tudo maravilha. A gente é palhaço. Ah, aqui o nariz. Eu vou levar um desse pra você aí no estúdio também. Mas pode trazer. A gente coloca aqui, porque a gente tá se sentindo igual o povo. Não é discriminando a palhaçada, não. É porque a gente se sente feito de bobo mesmo, tá bom? Pior, sem ganhar o dinheiro do palhaço, tá? Só pra ele falou, 35... São... É 35 anos que tem essa composição que sofreu o acidente, tá? A Supervia não deve saber. A gente tá informando aqui, porque a gente sabe mais do que vocês. É verdade. O Daniel encontrou o presidente... Daqui a pouco eu vou bater muito forte na G-Trans. Daqui a pouco eu vou bater forte na G-Trans. O Daniel encontrou o presidente da G-Trans, não. Porque esse desapareceu, Luiz Barbosa. Quem tava lá é o coitado presidente da Câmara, tá? Que tava lá. Que é o José... José alguma coisa. José alguma coisa lá. Barbosa, acho que é. Não é Barbosa. Pois é. Questionaram ele o seguinte. Esse vagão é velho, tem 50 anos. Sabe o que ele diz? Corta aqui pra mim, Zane. Velho? 50 anos? Não. É da década de 80. Tem 35. Pelo amor de Deus, né? Muito obrigada. É a minha idade. Não sou velha, então. Ah, tecnologia a todo momento. Você vai na Europa, você vai nos Estados Unidos, não quero me comparar. Mas vocês querem comparar a nossa economia lá? Então tem que dar o serviço de qualidade. Só pra ter uma noção do que eu tô falando, você que não passou por isso, o carro em casa, continuou. Você que tava em casa, hoje não saiu de casa, se puder não sair, eu peço, por favor, fique em casa. O carro saiu da estação pro ponto de ônibus. Tudo lotado. Os passageiros que tentavam de qualquer maneira chegar ao trabalho lotaram a estação, os pontos de ônibus, as calçadas. Foi um desespero. Por falta de informação, muitos ficaram sem saber se deviam sair dos trens ou continuar a viagem. Ninguém sabia qual era o problema. Quem conta pra gente é Melissa Munhoz. Quanto tempo vocês estão parados aí? Mais de uma hora. Mais de uma hora parados aí? Olha a situação dessas pessoas, os cariocas que saíram da Baixada Fluminense, direção central do Brasil, e estão parados dentro dos vagões de trem. As pessoas em pé, no trem lotado, um calor desgraçado lá dentro. E aqui a estação de São Paio, entre a estação do Engenho Novo e a de São Francisco Xavier. Aqui na estação Engenho de Dentro, a situação está bastante complicada. Olha só o tamanho da fila que se forma. Os passageiros que descem do trem que ficou parado, são obrigados a seguir adiante de ônibus. Mas olha só, a fila que se forma aqui na Rua Goiás. Para vocês entenderem o tamanho, eu vou atravessar a passarela fila que começa lá embaixo. E olha só, a continuidade dela. Aqui de baixo, ela segue ao longo de toda a Rua Goiás. E o problema é que os ônibus não estão parando para os passageiros. O ônibus lotado não para, pessoas penduradas na porta para chegar no trabalho, para ganhar seu ponto de cada dia. E é isso, esse é o Brasil vencer de a Copa, né? Esse aqui, ele nem parou porque já não tem espaço. Uma hora já que eu estou aqui, já. Vou chegar no serviço na hora do almoço. Olha só, a calçada vai se estreitando e as pessoas mal têm onde ficar aguardando ônibus. As pessoas chegam aí para o meio da rua, ficam em uma faixa daqui do asfalto para ver se conseguem fazer com que os motoristas de ônibus parem. É uma pouca vergonha esse Brasil. E olha só também como é que fica o trânsito por conta dessa situação. Nossa, o transtorno é absurdo. Tem muito passageiro que não sabe o que fazer. Você está meio que desorientado, perdido. Sem saber para onde vai. Você tem que, por si, procurar informação na bilheteria, procurar informação que as poucas pessoas têm aqui trabalhando. E aqui na estação de engenho de dentro, a gente observa até uma segurança reforçada, porque houve um princípio de tumulto. A gente vê policiais militares e também seguranças particulares da concessionária que administra o trem. Vou tentar agora ver se eu consigo ou não conseguir. Eu vou embora para casa. Vou perder o dia. Olha, os passageiros estão vindo até o segurança particular para pegar esse ticket aqui, que é, na verdade, olha, a restituição. Uma espécie de reembolso pelo dinheiro gasto da passagem, já que não chegou no seu destino. Vou desistir. Vou ligar para a patroa e falar que eu vou para casa. Estou telefonando, senão, toma expor, né? Porque chefe é chefe, né? A Supervia. Uma porcaria zero para ele. Zero abaixo de zero. Porcaria. Zero abaixo de zero. Supervia é contigo mesmo que eu estou falando, viu, dona Supervia? Ela falou e eu falo. Reforço, é porcaria mesmo. Vocês não têm um plano de contingência. Vocês não têm um plano B. Numa cidade onde o transporte já é ridículo, como é a cidade do Rio de Janeiro, falta trem, vai para o ônibus, é tudo precário. Falta o ônibus, você vai tentar o metrô, também é a mesma merreca. Ou seja, não tem nada, não tem como sair do caos. Detalhe, pior do que estar no meio do olho do furacão, como essas pessoas, elas não tinham informação. Não tinha ninguém. Você olha aí, por favor, se tem alguém, algum agente do governo, algum agente da prefeitura, alguém auxiliando essas pessoas? Não, não tem. É você por você, a Deus dará. E a imprensa lá, tentando de alguma forma botar o microfone na boca de todo mundo para a gente mostrar o absurdo que é. Agora, eu peço atenção, cadê o Ministério Público? Por favor, ligue para a promotor. Cadê o Ministério Público nessa história? Porque a G-Trans, minha filha, o que é todo está guardado aqui, tá, dona G-Trans? Tá? Tá bem guardadinho, que eu estou até segurando um pouquinho mais com a frente para te bater com mais... eu chego com energia, eu vou aumentando a energia durante o programa para o soco em você ser mais forte. Eu vou falar agora com o Daniel Penar Firme, porque eu quero saber. Ministério Público, eu quero que cobre o que? Ministério Público, eu quero que o povo sofrer. Será que vocês não vão fazer nada? E o PROCON? Tem como essas pessoas, de alguma forma, Dani, ir até o PROCON, recolher bilhete, levar a prova, tentar, sei lá, joga na justiça essa supervia aí? Tem, Isabel, e claro que tem. Afinal de contas, a partir do momento que você paga uma passagem e esse serviço não é prestado, é uma relação de consumo que foi ferida, de alguma forma, ali, pela empresa, no caso, por quem está fazendo a venda. Só no ano passado, a supervia foi multada quatro vezes pelo PROCON. Mas eles não pagam as multas. Peraí, a supervia já foi multada quatro vezes. Já, só no ano passado. E aí? Eles não pagam as multas. Bate no bolso dela, não? Ele não paga a multa? Não paga. E sabe o que acontece? Ah, nada. Absolutamente nada. A situação é essa aí, que a gente continua vendo a 3x2. Hoje, 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 é dia de bater em todo mundo, porque é pelo povo, tá? Não estou aqui dando uma bravinha, não. Ai, eu sou uma moça tão de família, delicada, uma moça doce. Mas hoje é dia de bater em todo mundo. PROCON ajuda a gente. Você multa, ela não paga. Aí fica por isso mesmo? Cadê o Ministério Público? Cadê a Justiça? Porque em alguma vara, tem que terminar isso. Seja no STF em Brasília. A supervia virou caso de polícia há muito tempo e ninguém faz nada. Eu tô falando em relação que a gente tá vendo o povo tá sendo tratado como vida de gado mesmo. A gente colocou essa música justamente pra mostrar como é a vida de quem usa trem. Agora há pouco, a gente conversou com um dos responsáveis. Se é o responsável pela causa disso, não posso falar, porque seria injustiça também. Mas que seria o responsável por cobrar a supervia de trabalhar bem é o Júlio Lopes, o secretário estadual de transportes. Eu quero ver o que que ele falou. A voa, uma ocorrência grave, o truque de um carro, de um trem com mais de 30 anos, ele descarrilhou, colidiu com um portal de sinalização, esse portal tombou sobre a via e houve a interrupção total do sistema. Mais de 300 mil passageiros não puderam chegar à central do Brasil e, obviamente, talvez tenha ocorrido alguma falha na devolução em dinheiro que o Estado exigiu e a supervia está fazendo. Essas falhas serão apuradas, serão apontadas e nós vamos exigir que a supervia tome providência no sentido de ressarcir a população quando dá ocorrência de uma forma mais satisfatória. A gente ainda não tem como trocar... Vocês botaram o Júlio Lopes pra falar o que aconteceu? Júlio Lopes, filho de Deus, a gente já sabe o que aconteceu. Não precisa você falar que o arco que o trem tombou, que o arco que liga o ramal aéreo que deu problema direto na central do Brasil e descarrilou e parou todos os ramais. Não precisa você contar o que aconteceu, não precisa replicar a informação, isso existe o jornalista. O que a gente pede pra você, por favor, do fundo do meu coração, Júlio Lopes, governador do Estado do Rio de Janeiro. Eu tô pedindo e se você precisar da nossa ajuda, pode contar. A gente só pede que vocês cobrem, porque vocês pagam com o nosso dinheiro algo milionário pra supervia e o serviço não tá acontecendo. Melissa Munhoz, boa tarde pra você. Melissa, você acompanhou hoje qual foi a estação Engenho de Dentro, se eu não me engano. Não é isso, né? Boa tarde. Oi, Isabelle, boa tarde. É a estação do metrô de triagem. Você vê aí as portas arriadas pra uma questão de precaução. Com medo de haver um tumulto, um corre-corre, até mesmo a superlotação em função do serviço inadequado na supervia, aí os funcionários preferiram baixar as portas e pra controlar aos poucos a quantidade de pessoas que entravam na estação do metrô de triagem. Mas com essa medida não houve confusão e o funcionamento aconteceu de forma normal, Isabelle. Normal entre aspas, né, Mel? A repórter Melissa Munhoz acompanhou a dificuldade de uma operadora de telemarketing para chegar ao trabalho. Detalhe, tá? Só vou te contar um detalhe. Ela saiu de casa às seis horas da manhã e deveria bater o ponto às oito. Sabe que horas que ela chegou lá? Você vai ver agora. No meio dessa multidão toda, a gente encontrou a Raquel, que tem 22 anos de idade, é operadora de telemarketing, pegou o trem lá em Japeri às seis e meia da manhã e deveria estar no trabalho às oito horas no centro da cidade. São oito e meia agora e ela ainda está aqui no engenho de dentro tentando pegar um ônibus. Ou seja, sua manhã, pelo visto, já foi, né? É, já foi, realmente, é um descaso da Supervia com seu trabalhador, né? Nós vamos ficar do lado dela o tempo todo, a partir de agora, para ver todo esse suplício que ela e todos esses passageiros estão passando para chegar até o trabalho. Vamos aguardar o ônibus. Aí, meia três oito, vamos fazer sinal aqui, aqui, aqui. Olha aqui, motorista, segue não, segue não. Ó, o ônibus já chega lotado. Vamos, Raquel, corre para pegar o ônibus. Olha, enquanto ela tenta entrar no ônibus, ela já se adianta ligando para o patrão para avisar que está a caminho, vai tentar chegar. É, mandei mensagem para falar para ele que eu vou chegar atrasada, senão suspensão não é certa. E a gente vai junto com a Raquel, acompanhando como que ela vai trabalhar nesse dia. Uma viagem assim, olha, o ônibus completamente lotado, os passageiros vão todos aqui igual uma lata de sardinha. Duas horas e meia depois da Raquel ter descido do trem na estação do Engenho de Dentro, ela finalmente chega ao centro da cidade. Desceu lá na Presidente Vargas, vem caminhando dois quarteirões até aqui, e aí sim, agora ela consegue chegar à portaria do edifício do trabalho dela. Finalmente, ufa, né? Um cansaço agora. Como é que você se sente nessa manhã? É, cansada, esgotada. São 11 horas da manhã, você deveria estar aqui às 8. Como é que vai ser agora? Ah, agora depois é compensar a hora, né? Pegar, sendo que não foi por mim a culpa, foi culpa do trem. Não corre lá, ela está com o crachá aqui na mão, vai passar o ponto atrasada. Atrasada. Mas eu vou trabalhar, né? Patrões, por favor, né? Vamos ter um pouquinho de discernimento e bom senso, se é que nenhum patrão ficou pelo meio do caminho também. Daqui a pouco eu volto nesse assunto, tem a posição já do Ministério Público, que a gente cobrou e a gente já foi atrás e vai dar no ar aqui pra vocês. E também da Getrans, que vai ter o dedo na cara do dia. Uma mulher grávida de nove meses foi atingida por uma bala perdida hoje pela manhã dentro de um ônibus. A polícia ainda não sabe de onde partiu o tiro. O repórter Eduardo Oliveira tem as informações. Detalhe, nove meses, tá? Ela está sendo atendida, você vai saber como é o estado dela agora. Rodou. Grávida de nove meses do primeiro filho, Maria Aparecida Bonfim de Jesus, de 35 anos, estava a caminho do médico quando foi atingida por uma bala perdida no ombro. Alessandra estava acompanhando a irmã. A gente escutou um barulho e um estalo do vidro onde ela estava sentada. E ela só me gritou, meu braço, quando eu olhei, estava sangrando muito. Maria foi socorrida por um conhecido que passava pelo local e levada para o hospital Salgado Filho. Por ser gestante, o estado de saúde dela inspira cuidados. Está na reta final da gravidez e a saúde dela é frágil. Eu fiquei preocupada com ela, fiquei preocupada com a criança. O tiroteio aconteceu por volta das sete horas da manhã. O ônibus que faz a linha 474 Jacaré-Jardim Jalá estava bem próximo da estação de trem São Francisco Xavier. Maria estava sentada no banco preferencial do ônibus. O vidro da janela ficou estilhaçado com o impacto da bala. Os passageiros entraram em desespero e começaram a gritar com o motorista. Segue o motorista, segue. E eu preso no engarrafamento, como que eu vou seguir? Se eu vou, se está na minha frente, está tudo parado. A polícia militar ainda não sabe o que causou os tiros na região. O caso vai ser investigado pela delegacia do Rocha. Mais uma bala perdida, né? Como diz o repórter, que não é bala perdida, é bala achada, né? Porque achou uma pessoa e o governador não está nem aí. Nem governador, nem prefeito, não está para nada, não está nem aí. E aí? Uma grávida de nove meses, pegar um ônibus. Imagina o motorista, o desespero de quem estava lá. Bom, não sei entender qual foi a história. Ela havia acabado de entrar, né, gente, pelo que ela contou, o Eduardo contou, que ela tinha acabado de entrar ali, simplesmente sentou. Eles começaram a ouvir um pipoco, que até agora, estranhamente, ninguém sabe de onde veio. E essa senhora aí, o nome dela qual que é? Falou ali na reportagem, grávida do primeiro filho já de nove meses, sentiu uma queimação no ombro. Quando a acompanhante dela olhou, estava toda cheia de sangue, ela tinha sido atingida. A princípio acharam que ela era na coluna, e por isso, o desespero, por causa do bebê, na barriga, ocorreram mesmo, com todo o trânsito, para levar ela no salgado filho. A secretaria municipal de... Foi transferida, quem tem as informações, é Eduardo Oliveira. Eduardo, boa tarde. Esse caso é impressionante, né? Ela foi transferida para a maternidade, Carmela Dutra, é isso, né? Essa informação inicial, sim, Isabelle, que ela teria sido transferida para a Carmela Dutra, grávida de nove meses, esperando uma menina, que já tem o nome, que é Raquel Cauane. A Maria... Acaba de chegar a informação para mim, olha que bacana. Acaba de gritar aqui, ela passou por uma cesariana, o bebê é essa menina, e graças a Deus, mãe e filha passam bem, olha, chega a me arrepiar. Muito obrigada pela informação aí, estão dando agora para a gente, aí as imagens, porque muita gente na hora, né, Eduardo, achou que nem a mãe, nem a filhinha ia resistir, né? Ia resistir. Com certeza, viu, Isabelle, porque diante do sangue que ficou nesse banco preferencial, ninguém imaginava que a Dona Maria iria sair desta viva. E graças a Deus, nasce aí, agora, a Raquel Cauane. Raquel Cauane é o nome dela? Raquel Cauane é o nome da menina. É o primeiro filho da Dona Maria, e ela é moradora lá do Jacaré, Jacarezinho, viu, Isabelle? Sendo que é uma linha de ônibus problemática, faz Jardim Alá Jacaré, que é a 474, mesmo a linha que aquele motorista foi executado, mas não teve nada a ver com a linha do trem. Detalhe, o tiro veio de fora, né, Eduardo? O tiro veio de fora, Isabelle, e o que mais chamou a atenção, assim que a nossa equipe de reportagem chegou próximo ao local, que é o seguinte, a gente observa que, próxima à cabine policial, onde o ônibus foi parar, o Luiz Cláudio, que é o motorista, ele parou próximo à cabine de ônibus, cerca de quatro viaturas se aproximaram, só que eles não chegaram nem a buscar, ou tentar localizar esses criminosos, que estavam trocando tiros entre si, lá na próxima, à estação São Francisco de Xavier. Eles ficaram parados lá na cabine, praticamente conversando entre eles, e não tomaram nenhuma postura. Essa é uma pergunta ao comandante do batalhão, lá do terceiro batalhão, com relação a isso, hoje. Detalhe, você que está chegando aí, é isso mesmo que aconteceu, tá? Uma grávida de nove meses, pegou o ônibus, você sabe por que ela pegou o ônibus, Eduardo? Ela estava indo para um médico. Indo para um médico, porque a gente, grávida de nove meses, você vai, um dia sim, um dia não no médico, eu imaginei que ela estaria indo para o médico. Entrou no ônibus, 474, a caminho do médico, deu um grito, ouviram estrondos, ela sentiu o corpo queimar, sabe o que a grávida de nove meses recebeu? Um tiro, exatamente isso, foi agora pela manhã. Exatamente em que ponto, Eduardo, aconteceu esse tiroteio que resultou dessa grávida baleada? Ô Isabelle, por incrível que pareça, esse tiroteio aconteceu a menos de 200 metros da Delegacia do Rocha, 25 DP. A 25 ali na Delegacia do Rocha, que é uma rua pequenininha, mas por trás a gente sabe que há comunidade ali perto, né? Exatamente. Logo que o Luiz Cláudio, o motorista do ônibus, informou para a nossa equipe, que assim que ele virou à esquerda, ali na próxima Estação São Francisco Xavier, que passa pela 25 DP, o tiroteio foi bem ali, porque o trânsito estava super congestionado, diante deste caos que aconteceu na Supervia, hoje na Estação de São Cristóvão, Isabelle. O que mais me deixa intrigada, Eduardo, se você tiver nova informação, pode me corrigir, é que a Polícia Militar diz que não havia nenhuma operação naquela área, não tinha confronto de traficante com a polícia, não foi registrado nenhum confronto entre traficantes, e muito menos registrado qualquer tipo de assalto ali. Eles já descobriram se aconteceu alguma coisa que estava por baixo ali e ninguém sabia? Olha, por enquanto, a Polícia Militar não deu nenhum tipo de informação, e talvez eles nem tenham registrado que essa senhora tenha sido atingida por uma bala perdida, né, Isabelle? Porque, já que eles não têm nenhum tipo de registro, e a gente observou que os policiais, no momento que chegaram lá no local, na cabine policial, eles não saíram de lá e permaneceram com o motorista de ônibus, ao invés de tentar localizar esses criminosos. Porque várias pessoas que estavam lá naquele momento, informaram e afirmaram que houve troca de tiro, sim. Eita, não, mas claro, o tiro não saiu de qualquer lugar, né? O tiro não foi do Militar, saiu de qualquer lugar e atingiu a grávida. Teve troca de tiro, tem que descobrir o que é. Muito obrigada, Eduardo Oliveira, pelas informações. Detalhe, grávida no ônibus, teve a senhora no BRT. Eita, tá difícil, você vai pegar o trem? Cuidado que pode ter tiro. Ah, não, não tem estação, não tem trem. Daqui a pouco eu volto nesse assunto. Eu vou sentar aqui pra dar uma notícia boa. Ontem a gente mostrou o drama, o desespero da mãe que ouviu a filha, ouviu a filha ser metralhada. Quase fuzilada, a guarda municipal lá na Zona Oeste. Pois é, melhorou o estado de saúde daquela guarda municipal, que foi atingida por cinco tiros. Quase um milagre, né? O cabo do Bop, que é acusado pela própria jovem, é o ex-marido dela, de fazer os disparos, esteve-se na delegacia e entregou a pistola para a perícia. A mãe da Juliana da Silva, Ross, disse à repórter Aline Grupilo, não ter dúvidas de que o cabo tentou matar a jovem. Mesmo que a filha não tivesse falado por telefone, ela já tinha ele como principal suspeito. Rodou. Difícil. O choro de uma mãe que não pôde defender a filha, Heloísa falava com Juliana ao telefone quando ouviu os disparos. Eu ouço a vozinha dela pedindo socorro o tempo todo. Eu deito. Aí eu ouço ela falando assim, mãe, eu estou morrendo, mãe. A guarda municipal de 25 anos foi atingida por cinco tiros nos ombros, peito, mão e perna, quando voltava para casa no último domingo. Mesmo fraca, ela conseguiu falar para a mãe o nome do atirador. O Adriano me matou, mãe. Ela falou para a senhora o nome do ex-marido. Falou sim. O Adriano me matou. O Adriano me deu vários tiros, mãe. José Adriano de Souza Santos é cabo do Batalhão de Operações Especiais. Ele e Juliana foram casados por quase seis anos. No final do ano passado, o casamento terminou. Segundo a família da moça, Adriano tem um temperamento inconstante e costumava humilhar Juliana durante brigas e discussões. O casal chegou a se separar diversas vezes, até que Adriano ameaçou Juliana porque ela se recusou a voltar com o relacionamento. Ele falou para ela assim, você me humilhou perante a sua família, como eu moro em comunidade, e perante a favela. Foi essa a resposta dele para ela. A senhora acha que foi uma vingança? Foi, com certeza. Juliana prestou depoimento à polícia no hospital. Segundo o delegado responsável pelo caso, ela voltou a acusar o ex-marido, que é investigado pelo crime de tentativa de homicídio. Adriano se apresentou ontem à polícia, entregou a arma para a perícia e negou o crime. A minha filha não morreu. E a minha filha estava no telefone comigo. Mesmo que ela viesse morrer, eu saberia que era ele. Pois é, ela acusa vementemente, né? Ainda bem que, pelo que a gente viu, simplesmente ela já deu o depoimento à polícia, ou seja, ela já está em um bom estado. E ficou impressionante. A menina tomou cinco tiros, três só no peito. E conseguiu falar com a polícia, conseguiu, ou seja, deve estar fora de perigo. É isso que a gente imagina. Mas fica aqui. Eu tinha até convidado a delegada da DEAN, não é? A responsável pela delegacia da mulher. Para a gente discutir exatamente isso, o que uma mulher, um homem, qualquer taia mãe, né? Que viveu esse drama com essa menina, que já tinha medo, eles já imaginavam que ele poderia fazer alguma coisa. O que a gente gostaria de saber, e a gente vai trazer essa delegada aqui, a responsável pela DEAN, para saber o que nós, mulheres, o que as pessoas podem fazer, os homens também, podem fazer, para tentar, de alguma forma, se defender quando o inimigo mora ao lado. Aline Grupilo, boa tarde, minha amiga, que é casada também, que sabe que não é fácil a gente manter um casamento, mas é preciso ter discernimento e saber que tudo pode acontecer na melhor casa, nas melhores famílias. Não é, Aline? Boa tarde. Boa tarde, Isabelle. Exatamente isso. Eu conversei com a dona Eloísa por um bom tempo ontem, e o que ela insistiu em me dizer é que ela vinha conversando com a Juliana durante um bom tempo e alertando a Juliana para o perigo dessa relação que ela vinha mantendo com esse policial militar já há quase seis anos. Ela fez questão de me dizer que ele nunca bateu, nunca agrediu a Juliana, mas ele sempre humilhava a Juliana durante discussões, durante brigas, isso entristecia muito a mãe. E um detalhe, viu, Isabelle, a dona Eloísa falou para mim que no dia que a Juliana foi atingida por esses disparos, ela acordou com uma tristeza muito grande, falou para a Juliana que estava sentindo isso, não sabia o que era, mas coração de mãe, não se engano, né? A gente sabe, é coração de mãe, exatamente isso. Agora, Aline, ontem até ontem ele era tratado como testemunha no caso. Agora, ele é tratado pela polícia já como suspeito? Isabelle, o delegado que investiga o caso da 34ª DP não quer, está preferindo não dar detalhes a respeito desse caso, até porque se trata de um policial militar do BOPE. O policial, o Adriano, o José Adriano, teve ontem na delegacia, não só deu a pistola como você falou, como ele disse que tem quatro testemunhas que estavam com ele no momento em que a Juliana foi atingida. Ele não disse quem e o delegado também quer manter sigilo por enquanto, segundo ele, para evitar complicações durante a investigação. Tá certo, Aline Grupilo, muito obrigada pelas informações, acaba de piscar aqui na minha tela, é isso mesmo que eu tenho que ler? Urgente, o homem é assassinado a tiros na região serrana, como, onde e quando, que eu quero saber agora com o Fabrício Rocha, mais um assassinato na região serrana? Fabrício, boa tarde. Boa tarde, Isabelle, é isso mesmo, seis e meia da manhã o homem recebeu três tiros nas costas enquanto ia para o trabalho de bicicleta. A polícia suspeita de crime passional, há três meses uma mulher chamada Fabiana Ablaudi Coelho que não deu entrevista para a gente porque ela tinha ido para a delegacia prestar depoimento. Pera lá, olha como é importante a gente falar, né? Ah, Isabelle, é só mulher? Não, na maioria das vezes a mulher é vítima de crime passional que é aquele crime doido por amor, seja o que for. A gente está mostrando aí um exemplo claro de que pode acontecer também com o homem. Teria, a principal suspeita é a ex-mulher, Fabrício? Não, a principal suspeita é o ex-marido dessa mulher que atual tem. Mas é uma mulher essa daí, não é um homem? Não, é um homem, é um homem que está caindo no chão na bicicleta. Ah, tá, é o homem que morreu, é isso que eu estou perguntando. Quem é a principal suspeita? O suspeito é o ex-marido da atual mulher da vítima. É o ex-marido que com certeza se foi ele teria tramado ou não, vai saber, com a ex-mulher dele. A mulher foi levada para a delegacia, você conseguiu trocar? Ela, ela, o que que ela diz? Você conseguiu conversar com ela? Isso, na verdade, a gente não conversou com ela, né, e ela tinha ido para a delegacia no momento, mas ela não é suspeita, pelo menos foi o que a polícia informou para a gente ali na hora. E a gente está vendo as imagens, a gente está vendo as imagens, esse homem estava, eu peço desculpa aqui, chegou agora, a informação, as imagens acabaram de chegar por aqui, a gente está vendo as imagens aí, que localidade é essa onde aconteceu a execução, Fabrício? Isabelle, essa localidade é boa esperança, que fica no distrito de Lumiar, é muito pacato, quase nada acontece por ali desse tipo, vocês viram aí as imagens, uma mulher chorando, essa mulher que estava chorando aí é irmã gêmea da vítima, ela não quis identificar e não quis conversar com a gente. Tem, tem, eu não sei se você falou que eu fiquei tão assustada porque acabou de chegar a informação, quando coloca assassinato na minha tela aqui, eu fico até em choque. Quantos anos tem a vítima? Ele tinha 36 anos. 36 anos, repete o nome dele por favor, novo, né? Deve ser pai de família, né? Josué Guimarães Rodrigues, de 36 anos. Agora eu conversei com o irmão dele, Isabelle, a gente tem essa entrevista e o irmão dele estava dizendo que o Josué não era muito fácil também não, se puder soltar aí. A gente tem aí já a entrevista, tudo está chegando, daqui a pouco a gente vai colocar aqui, está chegando aqui, a gente está jogando na sua tela, só para você que está chegando agora. É urgente, as imagens acabaram de chegar aqui para a gente. Muito obrigado, Fabrício, a sua equipe aí, a Lomiara, a gente sabe a dificuldade, às vezes de acesso. Aqui o SPT Rio é assim, meu amigo, é investimento, é qualidade, é informação rápida na sua casa. o Fabrício fez essa entrevista, o Fabrício fez essa entrevista, daqui a pouco a gente está colocando, a gente está recebendo essa sonora, com quem que você fez essa entrevista? Então, eu entrevistei o irmão do Josué. O irmão do Josué. O que ele falou para você? Que o Josué não era uma pessoa muito fácil de lidar, não? Exatamente, Isabelle, ele falou que o Josué já tinha... Briga? Oi? Tinha alguma rixa, briga com a ex-mulher, com o atual marido dela? Olha, parece que eles estavam vivendo bem, mas o Josué já vinha sofrendo ameaças desse ex-marido, né? O que o irmão dele me contou, o Vantuiu, é que o Josué já... Perdão. Que o Josué já tinha sido internado por envolvimento com drogas e era uma pessoa difícil de lidar, realmente. Ó, informação nova aí, né? Mas também isso não vale como sentença de morte. Muito obrigada, Fabrício Rocha, pelas informações. Se ficar pronta aí, a gente prometeu, Fabrício pediu, Fabrício manda também aqui. A gente roda a entrevista com o irmão. Daqui a pouco eu volto a falar do trem, hein? Não esquece, tem o Ministério Público que tá me devendo uma resposta e a Getrans que eu vou malhar vocês. Moradores da Vila Aliança protestaram contra a morte de um morador ali da área. O que que houve? Houve um tiroteio durante ali naquela área e durante essa ação esse morador acabou sendo baleado. Rodô. Moradores atiaram fogo a lixo e madeira interromperam o trânsito na estrada do Engenho na Vila Aliança. A ação teria acontecido em protesto contra a morte de um morador. A polícia foi chamada e recebida a tiros por traficantes de drogas. Quem passava pelo local ficou acuado. Motoristas precisaram dar marcha ré para fugir da linha de tiro. Isso aí foi imagem do jato, só que ele sobe, só é tiro? Eita, nós! Pois é, teve tiroteio lá, mas não foi só lá, não. Aí, pô, sobe o som naquela imagem lá. Eu não tinha visto que tinha esse tiro, eu já assisti essa reportagem. Achei que fosse alguém batendo porta com medo. Não, é tiro, sobe o som. E o pessoal no meio do caminho, mas não foi só lá, não, tá? Madrugada também foi de perseguição policial na comunidade Nova Holanda, onde lá a violência a gente já sabe e o bicho pega. PMs desconfiaram de dois homens em atitude suspeita dentro de um táxi e tentavam fugir, mas atropelaram o Cone, acabaram presos e depois na delegacia você vai ver que a vítima não é a primeira vez que acontece com ela, o trabalhador taxista já é a terceira vez que fica na mira de bandidos. Quem conta pra mim? Meu menino da madrugada, Rafael Paiva. Ter calma e deixar o pessoal fazer o fim, mas aí acabou. Não tem, não tem. Se tá rendido, tá rendido, acabou. Não tem jeito. O taxista é vulnerável pra qualquer situação. Taxista há 15 anos, esse foi o terceiro assalto que sofreu em menos de dois meses. Em todos eles, o carro foi levado pelos criminosos. Primeiro foi na Jardim Guanabara, na Ilha Governador. o segundo aqui em Ramos, do outro lado depois da Rodofeira e o terceiro esse agora. Todos levaram o carro, é isso? Todos levaram o carro. De acordo com a vítima, os bandidos entraram no veículo na Avenida Francisco Bicalho, fingindo ser passageiros. Alguns metros depois, eles anunciaram o assalto. O taxista foi obrigado a deixar o carro na altura de bom sucesso, sob ameaça de uma arma. Quando os dois criminosos passavam com o carro roubado pela comunidade Nova Holanda, os policiais do Batalhão da Maré desconfiaram e foi aí que começou a perseguição. Perto de um canteiro de obra, atropelaram os cones e continuaram seguindo em frente por seis quilômetros, mais ou menos. E quando chegou na altura do Cefã, eles bateram na divisória de pista da Avenida Brasil. O carro não conseguiu mais seguir em frente, eles pararam. A gente abordou e conseguimos localizar dentro do veículo uma arma, um revólver calibre 38, 160 reais, que era a diária do taxista e um telefone celular. Os dois homens foram levados para a delegacia de bom sucesso. Um deles já tinha quatro passagens pela polícia e estava solto há menos de dois meses. Ah, Ju, se esquiva da câmera, né? Mas da PM, tu não conseguiu se esquivar não, né, meu filho de Deus? Pois é, quatro passagens, vai voltar para a rua e quem que vai ficar com o prejuízo do carro batido na oficina sem dinheiro da diária? O taxista. Alguém vai ressarcir? Alguém vai tocar o telefone? Oi, é do governo aqui? A gente soube que você foi vítima da nossa negligência e a gente quer te dar dinheiro. Fica para a próxima, tá? Vamos respirar um pouquinho? Mas vou falar, você está chegando agora? Tu viu que teve uma bagaceira de novo por conta da Supervia, cinco ramais ficaram travados e parece que tem novidade. Alô, você de casa, Daniel Penafirme, vai voltar que horas? Será que vai voltar, Dani? Pois é, a pergunta que todo mundo se faz no momento, inclusive o próprio pessoal da Supervia, que está tentando ali reestabelecer a energia elétrica e a normalidade na circulação. A previsão mais otimista do pessoal das operações da Supervia é de que esse sistema todo volte a funcionar por volta das cinco horas da tarde, ainda que parcialmente. Meu Deus, é hora de volta. Alô, Supervia, Fia de Deus, é hora de volta para casa. Não foi o caos, não basta o caos para ir trabalhar. Buzina mesmo, Caicai, é isso aí, Caicai. Buzina porque não tem coração que aguente. Cinco horas é o horário que já está pipocando, o trem já está lotado, não é, Daniel? Exatamente, exatamente, Isabela. A previsão do pessoal é reabrir parcialmente a circulação ferroviária da cidade do Rio de Janeiro às cinco horas da tarde justamente para aliviar aí na hora do rush. Mas a gente sabe que não tem jeito, né? Vai dar problema, vai dar xabu, mesmo se a abertura acontecer, ela deve ser parcial, o que faz a gente supor que vai ter ponto de ônibus lotado, até porque o pessoal já ficou um pouco mais temeroso em relação ao que aconteceu de manhã e pode, naturalmente, aí não procurar as estações de trem, né? É hoje que o bicho vai pegar, Daniel. Vou te dar uma informação que tu vai ter vontade de bater na supervia agora. Tu tava nervoso com a supervia? Pois é. Muito, demais. Registre, vai ter plantão aqui no SBT, tu vai ficar trabalhando mesmo porque simplesmente hoje a gente vai ter equipe espalhada pra tudo quanto é lugar, porque vai dar xabu. Então, o plantão que você vai dobrar, você vai cobrar de quem? De quem, Daniel? Da supervia, claro. Da supervia, claro. Ela vai te pagar? Não, assim como vai pagar a população. Eita, né? Agora, diante do caos, o que que foi, Diego? Aí, sobra no bolso de quem? Do SBT, que é uma empresa que paga seus impostos e é cidadã como você. A gente é que paga o pato. Diante desse caos todo, a gente se perguntou, porque o SBT não fica assim, pensando só em cobrir e deixar pra trás. A gente vai atrás, né? A gente se perguntou, gente, onde tá a G-Trans? Onde tá a agência que deveria fiscalizar essa pouca vergonha? Aí, o repórter Pena Firme encontrou o presidente? Não! É, mas encontrou com o José Luiz Teixeira, coitado, que é o gerente da Câmara de Transporte, que ficou na linha de fogo com o Daniel. Mas, veja só, como que a agência fiscalizadora do transporte classifica esse caos de hoje? Roda. Temos várias causas possíveis. Esse trem é da década de 80, na verdade, não são 50 anos, é por volta de 30 anos, que tem 30, 35 anos. Você observa que o descarrilamento foi de pequena monta, não houve maior risco pessoal aos passageiros. No entanto, tirar esses trens de circulação antes da chegada dos trens novos reduz sensivelmente a oferta. A redução de oferta ocasiona um desconforto muito maior aos usuários. Peraí, só um minuto. Para aquele mapinha, por favor, daqui a pouco eu vou com o Daniel. Tá no ar. Bota aqui pra mim, deixa eu ver bem de pertinho aqui, ó. Bem de pertinho. Eu vou chegar aqui, ó. O Diego vai me matar, que ele disse que eu não chegar pra não tocar no plasma, não. Isso daqui, ó, é exatamente o que ele falou que é um pequeno descarrilamento, parou tudo isso. Parou tudo isso. Parou tudo isso, tá, seu Zé? Ó, Getrans. Isso daqui é um pequeno descarrilamento, travou 5 ramais. 5. Se vocês conseguem com isso como problema pequeno, Jesus do céu, quem irá nos salvar? Chama o Chapolin Colorado, tá? E aí no site, cadê o Daniel? Pisca lá pra mim, vou até sentar pra ficar menos italiana. Deixa eu sentar aqui. Ô, Dani, sabe o que eu encontrei no site da Agência Fiscalizadora? No site eu encontrei assim, pra que que serve a Getrans? A missão e atribuição da Getrans é a seguinte, veja, garantir a eficiência, a qualidade e a segurança dos serviços prestados, estimular o desenvolvimento, pode jogar as imagens, e a universalização e a modernização dos serviços, fiscalizar o cumprimento das normas, prazos, deveres e direitos estabelecidos nos contratos, e agora a melhor parte, defender os direitos dos usuários frente às concessionárias. Alguém tá defendendo o pobre do trabalhador, o pobre do cliente da supervia, Daniel? Pois é, que coisa, que descrição bonita, eu fiquei até, fiquei até emocionado, sabe? Mas a grande verdade é a seguinte, o diretor da Getransp, que cá esteve, deu uma entrevista absurda, inaceitável, falou várias vergonhas, inclusive, disse o seguinte, não, porque nós multamos a supervia a toda hora, no passado, inclusive, nós multamos. Ah, é? Ah, é? Você acha que eu deixei barato? Fui eu que tirei essa conversinha tua com ele. Você acha que eu não vi você botando ele na parede? Pois é, a pergunta que a gente se faz todos os dias é essa que o Dani falou agora. O terror, esse terror de hoje, ainda mais hoje que a gente mostrou, pra que serve essa tal de Getransp? O que ela tá fazendo? Se ela tá multando, se ela tá cobrando? Aí o Daniel Pena Firme teve a oportunidade e prensou, rodou. A Getransp tá, de fato, chegando junto da supervia, tá, de fato, dando multa e tal, porque a gente não observa um efeito prático disso. O problema de multa, ele é um pouco mais complexo porque depende do julgamento de um processo administrativo. É uma questão legal. A apuração, ela é feita com rigor. O resultado da apuração é levado a uma sessão regulatória, que é uma sessão pública. Então, inclusive, é recomendável que a imprensa acompanhe as sessões regulatórias, que é onde é feito o julgamento. Então, esse caso aqui, por exemplo, deverá ser levado a julgamento daqui a três, quatro meses, por exemplo. Então, eu não vou falar por antecipação. Então, é importante, na verdade, que a sociedade acompanhe e verifique quais são as providências da G-Transp na sua prestação de contas que são as sessões regulatórias, que são as sessões públicas de acesso a qualquer cidadão. Ô, filho de Deus, de novo, vem aqui, a queima-roupa, Zani, blá, blá, blá. É, reunião regulatória. Você acha, Daniel, joga o Daniel, a Daniel está aqui. Você acha, Dani, que o trabalhador que já pega trem vai poder acompanhar essa sessão regulatória, mesmo se acompanhar? Você viu que, o senhor falou que a Supervia foi multada. Alguma vez ela pagou essa multa? Qual é o montante dessa multa que não faz nem cosquinha? Daniel, responde pra mim, mas botando o seu nariz de palhaço, porque agora ficou pior. A resposta que ele deu pra você ficou pior ainda. Cadê? Jogou fora o nariz ou alguém pegou emprestado? Houve um acidente com o nariz de palhaço, tamanho da cabeça, que é grande, arrebentou aqui, a cordinha que prende o nariz de palhaço. É que cabeça não emagrece. É que cabeça não emagrece. A situação é a seguinte, Isabelle, a gente perguntou ao diretor da G-Trans, mas vem cá, você diz que leva os casos a julgamento, blá, blá, blá. Mas acontece multa, a Supervia é multada, é autuada, e aí ele disse o seguinte, claro, nós multamos a Supervia. Pois bem, diante dessa informação, nós fomos até a assessoria de imprensa da G-Trans e perguntamos, por favor, nós queremos saber quantas multas a G-Trans já aplicou na Supervia, quantas foram pagas, qual foi o valor. Isso foi solicitado para a assessoria de imprensa da G-Trans às nove e pouco da manhã. São meio-dia e quarenta e não estou enxergando direito e até o momento não chegou a resposta. Ou seja, se disse que multou, cadê? Quantas multas foram? Cadê o valor? É inaceitável, nenhuma resposta. É inaceitável, é inaceitável, é absurdo. Me desculpe, vocês estão enrolando a gente, que a gente aqui joga mesmo a M no ventilador. Ou vocês estão enrolando ou vocês nunca multaram coisa nenhuma. E aí fazer cosquinha, o blá blá blá, blá blá blá, pelo blá 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 blá, a gente vai continuar aqui dando o dedo na cara. Aliás, prepara o dedo na cara, eu prometi, a G-Trans, que é contigo agora. Vai por onde? Vai aqui de frente, vou descer aqui, prepara o dedo na cara. Zani, está aí posicionadinha, Zani? Uá! É contigo. Ah, não virou rápido, porque a Zani está assim. 3, 2, 1, e é agora, pá! Pra G-Trans. Uma agência que fiscaliza um serviço como esse, deveria mudar o nome. Uma agência que não faz o trabalho, como diz no site, sua missão e sua função, deveria mudar o seu jeito, ou mudar a sua diretoria, ou de alguma forma fazer alguma coisa. Vocês são uma autarquia, autarquia, no qual se dizem independente na administração e na fiscalização de contratos, de contratos concessionados com o governo. Como que funciona isso, Isabel? Eu vou explicar pra vocês. Não, nem é complicado a situação. Até a gente tem que pesquisar, a gente que tem que, que é material de trabalho. O governo, em 1995, o governo do estado do Rio de Janeiro, resolveu fazer a destatização, né? É pegar tudo que é do público e passar pro privado. O que que acontece? Privatiza. Pra privatizar, faz uma concorrência. Empresas privadas pegam o serviço que antes era público pra administrar. No caso, a supervia. Pra não ter nada de errado, o governo criou, em 2005, a G-Trans, que faz a fiscalização de trem, de metrô, da parte das barcas. Só que o que a gente tá vendo é que falta algum, alguém tá errando na história. Porque não é possível. Não é, se fosse a primeira vez, gente, eu juro pra vocês, eu ia falar, teve problema na supervia, aí eles estão regularizando, é um caos, nós vamos ter paciência, aí ia dar dedo na cara mesmo, mas até... Agora, praticamente, todo mês, tem um grande retigestro. Acaba de chegar agora, depois da gente falar bastante dela, uma nota da G-Trans. Tá lá em cima, pode falar. Jura? Falaram que a G-Trans vai multar, vai multar a supervia em quanto, falou? Você não tem valor? Faz favor pra mim, Diego. Pica esse papel e joga fora. Porque se vocês, o dia que vocês me deram o prazo, faz o seguinte, a G-Trans, faz o seguinte, quando você quiser, pode mandar o representante, tô aqui, ó, tô aqui, Cadu. Quando você quiser, pode mandar o representante, eu recebo aqui na minha salinha, agora eu tenho sala, eu recebo aqui na minha salinha, mas eu quero saber, quando vocês vão mudar, multar, qual vai ser o valor que vocês vão multar à superfria, ou, desculpa, à supervia, e também, qual vai ser o prazo para o pagamento? Fazer o seguinte, deixa a imagem aí, vou fazer um rápido intervalo, e volto daqui a pouquinho, mas te espero, hein? Hoje, eu não uso esse invólucro para fins sexuais, uau, colocar uma drag queen numa festa evangélica, sim! Como homem, qual é o seu fó? É o jeito mais malandro, safado, que um carioca pode ser. Onde é que o frufru? Ela é virgem, ela nunca beijou. Não acredito! Gabi, quase proibida. Hoje, meia-noite, no SBT. O que é isso? Isso? Oi, TV HD, são 132 canais, 18 HD. Meu amor, isso é lama. Não, não, são 132 canais, 18 HD, só canal legal. Olha essa imagem. Que filme é esse? É bom, é? É, entretenimento muda tudo, e é só R$ 39,90. Preço especial para você que tem ou assinar a banda larga com o fixo da Oi. Agora, você pode ter a melhor programação da TV por assinatura na sua casa. A Oi completa você. Oi! Pessoal, chegou a hora de resgatar as suas esperanças de mudar de vida com a Telecena de Ano Novo. Você que comprou a edição de 2013, está na hora de levar seu título até uma lotérica, dar algumas moedas e trocar pela nova. Agora, as chances de ganhar dobraram com a dupla sorte. São dois quadros para você marcar e comemorar. Então, não perca tempo, aproveite. Telecena de Ano Novo, troque já a sua. Na Ricardo Eletro, estofados, 50% de desconto. Salas de jantar, 50% de desconto. Na Mega Lipidação de Janeiro, tem móveis com até 50% de desconto. É nesta terça e quarta. Ricardo Eletro. Hoje, nessa família, ninguém sabe onde vai parar o salário. Vai poupar, gasta tudo. Olha sua amiguinha aqui. Ô, Cristina, eu dou meu dinheiro todo na mão dela, todo o meu pagamento. Gasta tudo de cerveja com ela. Ele só sabe gastar. Vou pedir um dinheiro para comprar, me estuda, cadê o dinheiro? Cadê? Gasta tudo. E no final do mês, não sobra nada. Porque o dinheiro que ele pega, não dá para comprar nada em casa. Casos de Família, hoje, 11 da noite, no USBB. Ô, Zadinha, alegria e perseverança para ser carioca, usar o trem. É, muito bom. Só um pouquinho o som porque hoje a gente falou de beijo no canto da noite. Meu amigo Tiaguinho, lá da minha terra. Alô, Tiaguinho, vai casar, né? Todo tempo tem convidado, amiga, fica uma merda, né? Pois é. Olha só, nessa confusão toda, o nosso motorista, o Robinho, perdeu a mochila nessa confusão dos trens para tentar melhor imagem para vocês. Ele perdeu todos os documentos pessoais, cartões de banco, tudo, gente. Estava dentro de uma mochila. O nome dele, eu peço, do fundo do meu coração, Isabelle, o nome dele é Robson Ricardo da Conceição Freire. Ele precisa dos documentos, pelo amor de Deus, o telefone está na tela, 975779780. 975779780. Se quiser deixar aqui no SBT, se quiser ligar para a gente, a gente busca onde estiver, Campo de São Cristóvão 105, e Frente à Feira de Tradições Nordestinas, a gente vai buscar até vocês, o importante é encontrar. Robson Ricardo da Conceição Freire é o nome dele, tá bom? Vamos encontrar, Robinho? Facebook rápido, que eu estou há três dias tentando dar o face. Cadê na tela? Oita, tem eu batendo ali, olha que bonita, que eu estou quebrando. A Carol Pires disse o seguinte, sinceramente, eu pego o trem todos os dias e praticamente, dia sim, dia não, tem problemas nesse trem. Isso é um desrespeito com a população. Um verdadeiro abuso. Alô, Super Fria, Patrícia Mars, Mars, olha aí, ela é amiga do cantor, é o país da Copa, isso é uma safadeza com o trabalhador. Maria Kelly, dedo na cara deles, Rafael Prachetes, que sempre participa, botou minha foto ali, ó, com o vestidinho que o Duda proibiu de eu usar aqui, que falou que eu fico gordinha. Jéssica Araújo, dedo na cara dessa vergonha que faz o nosso, faz nosso Rio de Janeiro. Ah, escreve em caixa alta, escreve com letra de forma que a tia tá veinha, tá sagueta. Bota mais, não tem como botar mais telespectador, não tem? Daqui a pouco coloca. Olha só, urgente, dois bandidos são procurados pelo assassinato de um comerciante na Lapa. Eles assaltaram mais um bar no Flamengo, quem tem as informações é Melissa Munhoz, ou seja, a Mel não foram presos, continuaram no ramo, é isso? Exatamente, Isabela, é uma dupla perigosa de assaltantes que matou, inclusive, um comerciante, o dono do bar do Gerson, em dezembro na Lapa, nós mostramos aqui na época, esse assassinato, você lembra disso? Lembro, sim, mostrou o comerciante com tradição, o comerciante com tradição. Eles continuaram assaltando, já assaltaram posto de combustível no Flamengo e essas imagens aí foram registradas pelas câmeras do bar do Belmonte no Flamengo durante mais um assalto que aconteceu às sete horas da manhã. O cara é esse de boné? Esse cara de boné aí que aparece? Esse é um deles, pois é, são dois bandidos, o William da Silva Ferreira Dias de 23 anos e o Anderson de Paulo Nofre Alves de 18 anos, quer dizer, dois jovens, dois rapazes armados, rendendo funcionários aí no bar do Belmonte, você vê aí com a imagem, ele com boné rosa, mochila nas costas, renderam todos os funcionários, sempre com a arma apontada na cabeça, limparam o caixa, renderam também os cozinheiros, quer dizer, ficaram nervosos o tempo todo, pediram para os funcionários abaixarem, são imagens que a gente exibe aqui pela primeira vez, o Isabela SBT não tinha dado ainda essa imagem, e aí eles depois saíram com o dinheiro, aterrorizando os comerciantes ali do Flamengo, como já fizeram na Lapa também. Não mataram que nem mataram na Lapa, né? Não, ainda bem que não, e hoje, esses funcionários do Belmonte estiveram na delegacia, prestaram depoimento e reconheceram os bandidos, Isabelle. Tá certo, muito obrigada, Melissa Munhoz, pelas informações, informações de prima aqui, nos minutos finais, eu vou aproveitar e mandar um beijo para a Aninha Lopes Calisto, a Ana Ludmilla, Danilo Gomes e a mãe Leila de Sepetiba. Voltando para Yasmin Cardoso, que eu fiquei com o peso na consciência que eu não dei para ela já é a segunda vez que eu dou na semana. Vamos fazer o seguinte, solta aí, Tiaguinho, chego chegando, beijo no canto da boca, ó, chega de recalque, mas agora a gente deixa vocês, ousadinha e alegria. Tem um clipe aí que a gente abriu o jornal, vamos deixar aí para mostrar que amanhã, Supervia, eu continuo colada em ti, estou de zóio grande para o teu lado, teu barraco vai ficar pequeno enquanto tu não dá uma prestação de serviço de qualidade. Volcando por aqui, um beijo no coração de vocês, tamo junto amanhã, tchau! Beijo no canto da boca do futuro. Você se faz o mal que dessa massa me passa nos projetos do futuro. É duro tanto ver e caminhar ainda muito mais do que receber. E dentro de você será coragem a parte do que possa parecer. E dentro de toda essa entregagem já senti até o jeito de comer. Eu vou me atingir com o seu marcado e eu vou feliz. É você! Eu vou feliz! SBT Rio Oferecimento Preço, atendimento e qualidade Preso NIC Anhanguera Você faz a transformação acontece inscreva-se já hoje uma noite especial logo após Chiquititas